Sorri pra mim A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso encarnar a dor Sofrer e ter o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Vai que me dera poder ter você Esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Recorrer todas as curvas Do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso encarnar a dor Sofrer e ter o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança Anxergar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Se eu pudesse Se eu pudesse a regra mudar Lavar a sujeira do mal Flutuar em água limpa Veria depressa o caminho ideal E se notizar Deus olhos Matar de uma vez o ansioso Desejo Sentir apertado Um abraço e blindar A doçura de um gostoso beijo Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso encarnar a dor Sorpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança Sorri pra mim A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar